Fala, galerinha do Senai Play! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre os fertilizantes. Então, Tamiris, você sabe o que é fertilizantes? Então, os fertilizantes são alimentos minerais para as plantas. E você sabe dizer quando eles surgiram? Tamiris, o primeiro fertilizante surgiu a partir do esterro, onde a gente tem até uma historinha, onde um pesquisador chamado Lielig, ele falou assim que um dia ele chegou numa propriedade e ele falou assim, o produtor, por que você joga esterro na planta? E o produtor simplesmente chegou assim, uai, porque é bom. Então, ele pensou assim, uai, está trazendo vantagem para a planta. Então, o que ele fez? Ele pegou o esterro e levou para o laboratório. Ele viu que o esterro é rico em NPK, onde então ele procurou, pesquisou várias fontes de NPK. Complementando, você sabia que em 1843 surgiu a primeira fábrica de fertilizantes? E que em 1895 o fertilizante chegou no Brasil, em Campinas, com uma grande produtora de café? E atualmente as fontes de fertilizantes são as rochas, que passam por um processo químico para aumentar seu teor? Não sabia não, Thaline. Que interessante. Márcia, você sabia que fertilizantes e agrotóxicos não são a mesma coisa? Sério? Sim, os fertilizantes visam o enriquecimento do solo. Já os agrotóxicos ou os defensores agrícolas, eles visam a proteção da planta e são essencialmente químicos. Nossa, que legal. Sim. Felipe, você sabia que existem três tipos de fertilizantes? Sério? O nitrogenado, o fosfatado e o potássico. E você sabia também que, uma curiosidade, é que a maior mina da América Latina de fosfatado, ela fica aqui do lado da gente, em Capira? Que interessante. A gente acha que os fertilizantes são prejudiciais para o meio ambiente, e isso não é verdade. Só quando eles são utilizados, a fome é incorreta. E para isso a gente tem os quatro Cs, que é fonte certa, dose certa, hora certa e local certo. Sem os fertilizantes, mais pessoas passarem a fome no mundo. O uso deles é responsável por cerca de 50% dos alimentos produzidos no mundo. Ou seja, sem eles existiriam menos alimentos. Vocês sabem como seria a indústria alimentícia sem os fertilizantes? Se vocês sabem, deixe aqui nos comentários. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Não esqueça de dar o like para fortalecer o nosso canal. Curte, comente, compartilhe e ative o sininho para chegar a nossas notificações.